PIA DA TU MES Eu não fui as compras, não deve ter nada pra fazer Não tem problema, faz o que tiver A louça tá suja, Vicente E eu não tô com disposição pra cozinhar pra ninguém Eu esquento o almoço, sabia que ia dar xilique Se sabia, então por que que você convidou, Vicente? Pra ele ver O pobre coitado tá pensando em se casar PIA DA TU MESSA